Mas que porra é essa, hein? Oxe, como assim? Duas vectas nas costas e uma na mão? Que onda é essa? E morreu. Salve, salve, família. Beleza? Tudo bem com vocês? Marfontes na área aqui, mano. Chegamos a trazer mais um vídeo de Free Fire. E hoje, galera, o vídeo é a respeito do Chame de Volta, né, galera? O evento que tá aqui, ó, no Chame de Volta. Tá por aqui pelos amigos. Você entra ali, ó, chama de volta. Já vou mostrar ali, galera. Já completei tudo. E também você pode vir por aqui, né? E tinha aqui a opção de chamar de volta aqui do Arraial. O meu não tem mais porque eu já completei. Então não aparece mais, beleza? E hoje, galera, eu vou estar abrindo aí, ó, nada mais, nada menos do que... Se liga, mano. Olha quantas caixas eu tenho aqui, mano. 37 caixas. Vou abrir 35, cara. Porra! Tudo isso? 35 caixas quindinho. Será que vem ou não vem esses 19 mil diamantes aí, mano? 19 mil 699. Será que tá fácil pegar? Será que não tá? Já comenta aí antes de eu começar a abrir aqui. Lembrando que eu zerei meus diamantes. Tô só com 5 diamantes já pra não ter desculpa. Ah, mas por que você tinha diamante, mano? Eu nunca ganhei neste evento aqui, tá? Tanto que eu tenho outras caixas aqui. Eu já participei de outros eventos. Só tem essa daqui. Só que eles tiraram a skin da caixinha. Mas eu tinha essa aqui, a caixa coroada. Tem dessa outra aqui, ó, da caixa escudo verde. Tem essa aqui caixa roxa, cobra roxa também, que dava dando 9 mil 999. Tem essa outra, deixa eu ver aqui. Tem mais uma aqui, ó. Tem essa outra aqui, ó. Que é a caixa ony push man também, naquele evento ony push. Tá? Que vem. Também peguei dizendo... Também tem essa outra aqui de 30 mil também, que eu rodei aqui, mas não consegui pegar nada, tá? Tem essa outra caixa do buia azul. Tem aqui mais uma caixa do buia amarela. Tem mais uma aqui. Deixa eu ver, tem mais uma, tem mais uma. Acho que ainda tem mais uma outra. Essa outra aqui, ó, caixa semi-aberta. Também veio com 19 mil. Tá? Então são várias caixas que eu tenho ainda antigas. Eu sempre deixo algumas aí pra abrir depois, né? E essa aqui, nesse vídeo de hoje, a gente vai tá abrindo 35 caixas dessas aqui, mano. Vamos abrir uma de 10, uma de 5 e o resto de 1 pra ver se a gente consegue pegar, mano. Será que dá bom? Será que não dá? É isso que você vai conferir. Então, mano, se você ainda não for inscrito aqui, já te convido você a deixar aquele like primeiro aí. Se você ainda não deixou, se inscreve no canal, né? Claro, aqui pra dar aquela força e ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Então é isso. Bora lá, vamos começar a abrir, mano. Vamos começar a abrir aí que o vídeo de hoje vai ser só abrindo essa caixinha aqui, mano. Será que eu vou conseguir pegar alguma coisa? Vamos lá, vamos abrir logo de cara, logo. Vamos abrir logo 5. Vamos 5 de 1, né? Vamos lá. Uma. É, já veio já. É, é lojinho. Duas. Três. Quatro. Cinco. Não veio nada. Vamos agora abrir 5 caixas. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, doze. Cinco caixas de uma só vez. Tá? Nada. E agora, aquela de dez que eu falei que ia abrir, né? Um, dois, três, quatro, nove, dez. Bem não, mano. Bem não. Não importa, mano. E esse evento agora ficou mais difícil, cara. Porque agora você precisa chamar doze amigos. Só que aí também você ganha mais caixas, né? São, num total aí, trinta e sete caixas, né? Pega no final. Vamos lá. Vamos abrir agora de um em um. Não veio. Eu vou deixar duas caixas aí. Não veio. Não veio. Não veio não, hein, mano. Será, mano? Se você abrir estúdio de uma só vez, será que viria? Era mais chance? Comenta aí, velho. Porque eu acho que não, mano. Mas comenta aí o que você acha. Bem não, galera. Bem não. Vou abrir logo 5, logo, velho. Vou deixar uma só guardada. Então, nós abrimos aí 36 caixas e não veio, mano. Não vem. É muito difícil, cara. Vim alguma coisa nessa caixinha de 1999. Mas eu conheço alguém que já veio. Inclusive, deixa eu ver se ele tá aqui online. Eu vou mostrar pra vocês. Ele foi o único que conseguiu, que eu conheço e conseguiu, mano. Foi esse meu parça aqui, ó. O Barão, tá? Ele foi o único que abriu e conseguiu pegar. 19.999 diamantes no evento passado, tá? Eu vi ele pegando. Então, cara, foi o único, mano. Foi o único. E a conta dele, ó. É gemada. Tem angelical, techware, tem aquela... Mano, é gemador na conta dele. E mesmo assim, ele conseguiu. Olha só pra você ver, ó. Fazer ele é bem bacana. E ele conseguiu. Então, forte abraço aí pra ti, Barão. Valeu, tamo junto. É nóis. E aí, galera. Vocês conseguiram já fazer todo o chame de volta? Não conseguiram? Conseguiram aí abrir as caixas? Se conseguiram ganhar 19.999 diamantes, comenta aí embaixo pra gente, beleza? Eu vou ficando por aqui, galerinha. Valeu. Fiquem todos com Deus. E o fim. E aí, galera. E aí, galera. E aí, tchau. E aí, tchau.